Boa tarde, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aí com mais um Hora 13. Hoje, tenho a companhia aqui do meu queridíssimo amigo, companheiro, Paulo Pimenta, parceiro aí de camarada de tantos embates, tantas batalhas. Está aqui me dando a honra de ter aceitado o nosso convite, está aqui conosco hoje. Mas antes de nós passarmos a bola aqui, trocar a bola, trocar a paz com Pimenta, eu quero muito que você me diga de onde você está falando, de que cidade, por aqui do Rio de Janeiro, que bairro. É muito comum aí nas nossas transmissões, minha do Pimenta, de ter gente de outros países, aí você também diga aí de que país, de que cidade do estrangeiro você está falando. É muito importante para nós ampliarmos aí a nossa rede, consolidarmos nossos espaços aqui nas redes sociais. Peço também a você que diga se o som está chegando bem, se o áudio está chegando bem, se for algum problema que a gente possa resolver por aqui. a gente resolve. E quem estiver no YouTube, aliás, vocês estão no YouTube, dê um like, se inscrevam aí nos nossos canais, no meu, do Pimenta, no canal da resistência, enfim. Vamos fortalecer a nossa presença também nas redes sociais, porque essa é uma trincheira de enfrentamento também com a extrema-direita, com o fascismo. E nós temos que prestigiar, afirmar e tornar relevante a presença da esquerda, dos canais progressistas, aqui também nesse espaço. Mas é aí, Pimenta, como é que está a vida? Olá, Vadir, queridos amigos e amigas, apresados companheiros e companheiras, que nos acompanham aqui no Hora 13. Sempre é um prazer poder estar aqui com o Vadir. Tira o Vadir. Está muito legal esse espaço, está muito bom esse espaço, né? É verdade. Cada vez mais, a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que a nossa versão das coisas, que a nossa narrativa possa chegar mais longe. Eu acho que isso é uma lição, né? Para todos nós. E esse esforço evitante, essa disciplina aí, ela é muito importante para nós. É, nós temos que aprender a ocupar também esse espaço, né? Eu acho que ao longo do tempo, a extrema-direita acabou, de certa maneira, dando a tônica aqui, com fake news, enfim, né? Mas, tecnicamente, também com muita competência. E essa, essa iniciativa aqui do Canal da Resistência, de programa como Hora 13, né? Fazem, é a nossa contra-ofensiva. Ajudam numa contra-ofensiva essa presença hegemônica deles aqui nas redes sociais. Nós não podemos deixar, né, que se consolide. mas, Pimenta, esses dias aí têm sido dias agitados, né? A começar com a indicação aí do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Ele está indicando o nome do presidente do TRF da Primeira Região, Cássio Nunes. Esse Cássio Nunes, rapaz, ele foi, do meu tempo, na OAB. Eu não era conselheiro federal na época, em 2011, eu era presidente da OAB do Rio, embora estivesse sempre presente nas reuniões do Conselho Federal, mas ele integrava lá uma comissão de direito eleitoral, né, na OAB, e ele acabou concorrendo pela lista do quinto da OAB. Então, ele não é juiz togado, ele não é oriundo da magistratura, ele é oriundo da advocacia. Ele entrou na lista, na lista cêxtupla da OAB, do Conselho Federal, e a Dilma acabou nomeando, né? Ele, na verdade, é defensor público no Piauí, né, era bem recomendado lá pela Defensoria Pública do Piauí, pelos advogados do Piauí. Ele foi defensor público? Ele era defensor público. Ele sabe que defensor público, na OAB, ele é tratado como advogado, né, porque pode advogar. E ele entrou na lista da advocacia pra virar de CRF e conseguiu, né? Então, embora eu não conheça, mas ele, ele foge desse padrão bolsonarista de nomeação de rastaquera, por baixo, essas nomeações que o Bolsonaro faz pro ministério dele, ele foge um pouco a tônica. E pelo que eu tô lendo no noticiário, eu não tenho nenhuma informação de cocheira, é do noticiário, ele teria sido indicado pelo Centrão, né? E isso, rapaz, abriu, abriu a porradaria em cima do Bolsonaro, não nossa, né, mas dos próprios bolsonaristas. bolsonaristas estão caindo de pau, o Silas Malafaia gravou um vídeo atacando o Bolsonaro, por sua vez, foi defendido pela Igreja Universal, pelo Edir Macedo, mas essa turma raivosa do Bolsonaro nas redes sociais tá botando pra quebrar em cima dele. Como é que tu tá vendo isso, rapaz? Porque não me parece ser o sujeito tal terrivelmente evangélico, não parece ser o sujeito lavajateiro, não parece, né? Tô aqui falando com toda a ressalva. Por isso, inclusive, que a gente tá meio, né? Como é que tu tá vendo isso? Tu acha que esse cacete entre Bolsonaro e bolsonarista, isso pode enveredar por um racha aí entre eles? Madi, em primeiro lugar, eu tenho a impressão que a turma da Lava Jato, né? Aí pega Globo, pega Estadão, a própria jornalista que fez a matéria hoje lá no Estadão, depois tu leu o nome, tu vai lembrar, era aquele pessoal ligado ao Carlos Fernando, né? Essa matéria que essa moça fez hoje, atacando ele, e depois tu viu que os juízes federais, o pessoal, desmentiu essa matéria, dizendo que ele, que é uma questão de nomenclatura a história do currículo dele, né? Que na verdade, ele tem sim o curso de doutorado, o orientador da tese dele, inclusive, fez rasgados elogios a ele, e eles tentaram plantar uma fake news aí que ele não tinha, né? E é um pessoal da Lava Jato. Por quê? Rapaz, os caras sonhavam com o Moro. Esse é o problema. O sonho deles é que nesse momento o teu amigo Sérgio Moro estivesse tomando posse no STF. A dona Rosângela, conge, né? Aí, rapaz, não só o Moro não vai ser, como vem um juiz que era advogado lá no Piauí, que não era do time deles. O Fux não gostou. O Fux que é o mais chateado é o Fux. Por quê? Porque não é da panela deles. Então, na minha opinião, esse camarada ele está sendo bombardeado, não por ser quem ele é, mas pelas opiniões que ele tem. E, ao que parece, é um cara que defende a Constituição, que defende as garantias de direitos individuais e as clausas petras da Constituição, que é um cara que é contra esse processo de criminalização da política, de hipertrofia do papel do judiciário. Bom, se essas são as críticas ao cara, qual é a crítica que estão fazendo ao cara? Ah, o negócio do currículo, uma bobagem, esse cara disse, tá, o que mais? Ah, ele é contra a prisão em segunda instância? Bom, ele foi bastante claro na manifestação dele. o presidente, o juiz da Suprema Corte não tem que se contra ou a favor ou nada, ele tem que cumprir o que está escrito na Constituição. Né? É o simples fato aí dessa turma, incluindo o Fux, a turma da extrema direita, né? Está se colocando contra ele, já é uma sinalização de que pode ter sido uma boa escolha do Bolsonaro. É claro que Bolsonaro não tem nenhum compromisso com o juiz da Constituição, não tem nenhum compromisso com o Estado Democrático e Direito, né? Bolsonaro está sempre mirando naquilo que pode livrar a cara dos filhos, livrar a cara dele, né? O Lava Jatima é ruim para todo mundo, né? O Lava Jatima é um... é um... é uma espécie de gênio fora da caixinha, né? Está sendo devolvido para dentro da caixinha, como a gente sempre defendeu, mas pode ter sido uma boa escolha, né? Pode ter sido uma boa escolha e é por isso que essa turma está agitada, né? Essa turma está... já está levantando essa história, essa picuinha do currículo para tentar desqualificar a indicação, né? Vamos ver, né? Claro que depois que veste a toga, o sujeito se transforma, né? Vamos ver como é que vai ser depois que ele estiver lá sentado na cadeira, mas de uma certa forma eu acho que nós temos que ainda que discretamente defender o nome dele, fazer uma boa sabatina com ele lá no Senado, né? Eu também, eu acho que se a Globo está contra o cara, alguma coisa... Eu estou na linha do Brizola. É o critério do Brizola. Se a Globo está de um lado, eu estou do outro. Eu estou na linha do Brizola. A Globo gostou do cara? Não. Eu estou com o cara, entendeu? É o parâmetro Brizola. É o parâmetro Brizola. Esse é o meu... Eu penso assim, né? O Fê... Tu fez menção aí ao teu querido amigo Sérgio Moro, né? E nós estamos lendo aí no noticiário que o Moro está de malas prontas, né? Para os Estados Unidos. Eu e Pimenta, pessoal, quando eu desci o mandato, estava lá com Pimenta, Pimenta na liderança do PT, quando nós começamos, quando ninguém, mas ninguém, quando a Lava Jato era quase que uma unanimidade nacional, né? Quando falar mal da Lava Jato, você podia ser agredido na rua, né? Lá na Câmara, falar mal do Moro, o pessoal não te dava nem bom dia, nem boa noite. E eu e Pimenta, eu e Pimenta, por diversas vezes, subindo a tribuna, em entrevista, em debate, nós denunciávamos, né? Como sempre denunciamos, o que significava aquilo, qual era o papel nefar da Lava Jato, aqui no Brasil, que não era de combate à corrupção coisíssima nenhuma, pode ter pego um ou outro corrupto, mas, na verdade, que a Lava Jato foi desmantelar a política, foi criminalizar a política, foi ajudar, de uma forma muito importante, o golpe de 2016, foi tirar a possibilidade do presidente Lula disputar as eleições de 2018, eleição que ele ia ganhar com o pé nas costas, no primeiro turno, o Brasil não estaria passando o que está passando, atravessando o que está atravessando, é óbvio, com o presidente Lula na presidência, eles não deixaram, eles não deixaram. E agora Moro, desmoralizado, mergulhando no ostracismo, quer fazer as malas e se mandar para os Estados Unidos, né? Eu fico aqui, e o Moro é a figura pública, então, eu tenho todo o direito de especular sobre isso, ele não é um cidadão qualquer que resolveu ir embora do Brasil. Queria saber como é que o Moro vai se manter lá nos Estados Unidos, porque não deve ser barato. Você sair daqui para viver em dólar lá nos Estados Unidos, queria saber com que suporte material ele estaria fazendo isso, se é que é verdade que ele vai embora mesmo. Mas como é que tu... E acho que o Moro ainda tem contas para acertar com a justiça brasileira, porque ele cometeu um crime lá na Lava Jato, ele, Dallagnol, aquela turma lá de Curitiba. Como é que tu está vendo essa fuga dele para os Estados Unidos, primeiro? Tu acha que isso é verdade? Eu acho que é verdade. E a amiga vai nem uma surpresa. Ontem, eu botei assim no Google, Moro, Estados Unidos. Moro, é o... Botei assim, apareceu. Moro recebe o título do cidadão do ano nos Estados Unidos. Veja, o cara... O cara... A folha de serviços prestados dessa turma para os Estados Unidos garante isso aí... Esse cara aí, meu chato, isso que ele fez aí... O que ele ajudou essas petroleiras multinacionais a poder abocanhar o pré-sal. Acho que ele tem emprego garantido lá. Esse cara tem dinheiro. Esse cara e os filhos do Bolsonaro, eles vão acabar tudo nos Estados Unidos. Porque eu tenho dito o seguinte, a turma do Bolsonaro tem três futuros possíveis. Rico, vamos embora para os Estados Unidos, todos ricos, eles têm coleção de imóveis, nunca tinha visto isso aí. Então, os filhos dele colecionam imóveis. Eu já vi o cara colecionar chaveiro, copo, para o imóvel. Selo, selo também. É selo. A coleção de imóveis, o único que eu conheço é os filhos do Bolsonaro. E outra coisa, perguntaram para o Bolsonaro ontem, presidente, o que o senhor achou do tal do PIX, que é o negócio do Banco Central para transferência eletrônica, viu o que ele falou? A nossa família não usa, a gente só negocia em dinheiro vivo ou cheque, a mi-cheque, eles não têm transferência, nunca usaram o aplicativo de transferência bancária. Eles só compram com dinheiro vivo, imóveis, inclusive. Quanto é que é o apartamento? 600 mil, os caras vão lá, abrem uma mala, atingem uns 600 mil no... Ou cheque. A mi-cheque costa mais de cheque. Então, uma hipótese é eles ir para os Estados Unidos. A outra hipótese é ir lá e morar lá tipo o Rio das Pedras aí, aquela região lá que da... Ou viver lá com a família do capitão Adriano, com a Marcia Queiroz. É, a Torre Bolsonaro tem muitos amigos lá. Tem muitos amigos. outra possibilidade é eles irem para lá do... E a terceira é Bangu 8. Entendeu? Então, por que que é todo o desespero do Bolsonaro? Por que é todo o desespero do Bolsonaro? Porque ele sabe o que eles fizeram no verão passado. A gente não sabe, mas ele sabe. E o humor, gente, também não é muito diferente porque o que acontece? Nós queremos provar a safadeza que ele fez. O Bolsonaro também quer próximos tempos. Então, dependendo como é que evoluir essas investigações, imagina que a sua STF conhece a suspensão. Ele não é mais ministro, ele não é mais juiz, ele é um cidadão comum. Lembra como é que ele chegava na cama, os cidadãos estavam no tapete vermelho? A gente não podia chegar perto. Tinha mais segurança para ele, para o dano. Agora, meu chão, é cidadão comum. Não é juiz, não é ministro. Então, eu acho que ele vai pegar o beco, vai embora. Agora, tu vê, rapaz, era um sujeito que até ano passado era incensado, sujeito celebrizado, sujeito fabricado, ganhando título de homem do ano, ganhando dinheiro com palestra, tráfico de influência, e agora é um sujeito que sai pela porta dos fundos. Mas quantas vezes nós dissemos que maisia menos dia ele ia estar sentado no bando dos réus. Quantas vezes nós usamos essa frase? Que maisia ele e Dalael? Cadê Dalael, né? Cadê Dalael? Mas contigo também. É isso. E as palestras do bebê, aquelas palas que ele fazia. Onde é que estão? A gente sempre dizia, né, Pimenta, o dia que eles não servirem mais, o serviço sujo eles fizeram. O serviço sujo eles fizeram. O serviço sujo era o golpe e impediu o presidente Lula de concorrer às eleições em 2018. Cumprida essa tarefa, agora, que agora eles atrapalham, atrapalham os negócios, né? Então, é hora de... Ele se apelou um estorvo. Estorvo. Então, agora, cá pra nós já vai tarde, né? Cá pra nós já vai tarde. Mas eu quero ele, na verdade, assentado no banco dos réus. Esse é o lugar dele, né? Respondendo a processo aqui no Brasil. Mara Pimenta, rapaz, agora, a eleição nos Estados Unidos está... Biden disparou nas pesquisas, né? Embora a eleição nos Estados Unidos, a gente sabe, não é eleição popular, é um sistema misto ali, colégio eleitoral, enfim, primária, isso aí não é algo... Mas, de qualquer maneira, o Biden abriu uma boa distância e o Trump está se afogando na própria arrogância. Esse golpe que ele tentou dar aí com a doença aí, parece que não deu certo, pelo contrário, né? Ou não acreditaram, ou ninguém aceitou o comportamento dele, né? Durante a suposta doença. e parece que o Biden, o Biden, se não tiver uma surpresa aí até o dia da eleição, ele possivelmente vai ganhar, vai ganhar a eleição, né? Agora, a gente sabe também que, em relação à política externa, não tem muita diferença entre democrata e republicana, né? Polícia externa, política externa americana é política do império americano, né? Não tem muita diferença, e até os democratas, ao longo da história, se mostram até mais belicosos do que os republicanos. Quem soltou bomba atômica lá no Japão foi democrata, quem começou a guerra no Vietnã foi democrata, foi Kennedy, quem incentivou o golpe na América Latina foi presidente democrata, mas Bolsonaro, ele se comportou como um cachorrinho de estimação de Trump, desde que tomou posse, os acertos de Bolsonaro não eram exatamente aos Estados Unidos, era banar o rabo para Trump. Tu acha que isso pode jogar favoravelmente, ou pelo menos ser algo que pode abalar Bolsonaro aqui no Brasil, pelo fato, Trump já deu uma chamada nele, tudo bem, deu uma chamada a partir da posição imperial, em relação ao Amazonas, fazendo ameaça, dizendo que tinha que ter uma intervenção internacional ali no Amazonas, porque o Brasil não sabia tomar conta da sua floresta, tal. Tu acha que a eleição do Trump pode abalar Bolsonaro aqui no Brasil? Olha, o presidente Lula, ele costuma dizer, os americanos, em primeiro lugar, pensam nos americanos, em segundo lugar, pensam nos americanos, em terceiro lugar, pensam nos americanos, e se der um tempinho, eles pensam nos americanos de novo. Se a gente observar aquele episódio do Wikileaks, da troca das mensagens, com a S e com o Serra, sobre o pré-sal, os e-mails que foram trocados com a embaixada dos Estados Unidos, quem era a chanceler lá? Hira-lhe-clinto. Se a gente pegar toda essa turma, que o Moro, que o Janot, que essa turma se aproximou dos Estados Unidos, lamentavelmente, foram os caras que eram os procuradores, o procurador-geral, dos democratas. Né? Então, eu não acredito que, do ponto de vista da política externa americana, uma eventual vitória do Partido Democrata provoque alterações substanciais na sua relação conosco. Tu lembra, Vadir, como a gente tentou abrir um espaço com os parlamentares americanos para que eles fizessem uma investigação sobre o papel dos Estados Unidos no golpe? nós chegamos, eu cheguei a conversar duas, nós chegamos a nos preparar no YouTube para tentar ir lá falar com o Bernie Sanders, nós não arrumamos um parlamentar, os 13 caras assinaram um documento pela liberdade do Lula, mas na hora que nós sempre tínhamos, nós queremos investigar a participação dos americanos, não apareceu uma criatura, não apareceu uma criatura. Então... O próprio Bernie Sanders quando ele se pronunciava a respeito da Venezuela era no mesmo no mesmo diapasão. Eu tenho a impressão que do ponto de vista da política externa e inclusive do ponto de vista da economia com relação à América Latina, não tenha nenhuma ilusão de que as coisas podem melhorar. Eu acho que pode melhorar alguma coisa sobre a questão da Amazônia, protocolos internacionais contra o aquecimento global, a questão dos direitos humanos, esses temas que o Partido Democrata trata, mas do ponto de vista da economia e dos interesses estratégicos dos Estados Unidos do mundo, quero estar enganado. Quero estar enganado, mas não acredito que isso vá provocar qualquer mudança substancial, que eu concordo. Eu concordo contigo, porque a política externa, a política externa americana é a política externa do império, do Estado, não é de governo. Governo republicano não tem uma política externa diferente de um governo democrata. Ali são os interesses do império, os interesses dos Estados Unidos, Bernie Sanders, Bernie Sanders, talvez com uma variação de ênfase, mas não estabeleceria uma cunha nesse sentido. Eu concordo contigo, eu acho que, embora no contexto geral, eu não acredito que haja algo pior que Trump, sinceramente, se há algo pior que Trump, é o fim da humanidade. é que nem o que acontece aqui no Brasil. Se tu pensar do ponto de vista da economia, não tem muita diferença do Dória, do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia, do Luciano Huck com o Bolsonaro. Do ponto de vista da orientação filosófica, da condução, do processo de distribuição do Estado, de privatizações, de acender do neoliberalismo, eles não são diferentes nesse aspecto. A diferença é que o Bolsonaro traz junto com ele a escória, traz junto com ele o crime organizado. O Trump, do meu ponto de vista, ele traz para a Casa Branca a rafuagem, bagacerada, que é o esquema do Bolsonaro. Então, o problema do Bolsonaro, o Trump e a senhora, é que além da questão econômica, eles trazem para dentro do Estado, a podridão. Eu estava pensando ontem, imagina o seguinte, tu entra no Palácio do Planalto e tem uma oração. Lá na frente está o pastor Everaldo. Do lado do pastor Everaldo está o Eduardo Cunha, o Marco Feliciano e a Flor Delis. Aí sentado na fila bem na frente, o Roberto Jefferson, a Damares, a Bia Kicis, a Carla Zambelli e o Bolsonaro e a Micheck. E do lado a Márcia Aguiar, mulher do Queiroz, o Queiroz e a mãe e a mulher do Capitão Adriano. Tu imagina, tu entra no Palácio do Planalto e tu te depara. e aí a Flor Delis cantando uma oração e o pastor Everaldo recém-chegado do batismo no Rio Jordão do Bolsonaro e dos três filhos. Caramba! E a porta do inferno! Rapaz, não se imaginou uma cena como essa? Rapaz, me lembra uma manchete do finado jornal Tribuna da Imprensa. A manchete era a seguinte, é a época da ditadura ainda. Figueiredo se reúne com o Maluf e a polícia não aparece. E o Hélio Fernandes foi preso por causa dele, foi preso nessa manchete. Figueiredo se reúne com o Maluf e a polícia não aparece. Estava descrevendo essas pessoas, eu me lembrei dessa manchete. Mas tu imagina, cara! Tu imagina! Não, é o seguinte, aí tu imagina, a Flor Delis, o pastor Everaldo, eles cobram dos fiéis pra interceder os pedidos das pessoas perante Jesus Cristo. Entendão? A Flor Delis, o pastor Everaldo, o Malafaia, o Marco Feliceno cobram das pessoas pra intercederem por elas pra pedir as coisas que elas precisam. Como eles têm, o senão comum não consegue fazer o contato, então eles cobram. Cara, imagina um negócio desses, cara. rapaz, me diz uma coisa, falar em Flor Delis, ela já botou a Toronzeleira? Parece que não acharam ela ainda. Não acharam? Pra botar a Toronzeleira. Não acharam? Deve estar lá pro Rio das Pedras, alguma coisa aí. Muzanga, Muzanga, como é que é o... Muzanga, Muzanga, como é que é o nome do lugar? É, Muzanga, é aqui pro São Gonçalo, é a base eleitoral dela. Vou contar. Rapaz, outra coisa, me diz uma coisa, eu tava vendo aí, acompanhando, um defensor público da União resolveu processar por racismo a Luísa Trajano e a Lo... os magazines, o Magalu, por conta daquela decisão que só merece aplausos, porra. Porque olha só, a decisão de... pra contratar, fazer seleção de trainees, ou seja, treinar quem vai treinar pra trabalhar na loja, só de negros e negras, é Muzema, Muzema, Adriana tá... Adriana Gilabers tá esclarecendo aqui pra nós, Muzema, negócio aí da Floresta. Mas, é... Então, contratar só negros e negras, uma medida que todo mundo aplaudiu, olha, a Luísa Trajano é uma das mulheres mais ricas do Brasil, é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela, ela é integrante das classes dominantes brasileiras, das elites brasileiras. Toma a atitude dela, e é claro que há, não é só a questão de... a questão não é só avaliar pelo aspecto ético-moral, de um negócio bacana, poxa, política compensatória em relação aos cidadãos, cidadãs negros, né? Mas, também tem cálculo econômico. Ela viu que o público das... o público consumidor, né? Os consumidores do Magazine do Luísa, é de pessoal de baixa renda, né? Onde tem muitos negros e negras. Ela não... E essa correspondência, ela não está expressa no número de funcionários negros e negros da loja. Então, ela... Isso merece a... Isso merece... Então, um defensor... Você vê só, rapaz, a defensoria pública pelo Brasil afora, dando belos exemplos aí de defesa de direitos humanos, de combate ao punitivismo, com ações importantes, como essa que tem aqui no Rio, que até o Fachin deu a eliminar, impedindo incursão policial em morros aqui no Rio de Janeiro, em favelas, enquanto durar a pandemia. Eu poderia enfiar aqui uma série de exemplos bem sujeitos, né? Mais uma vez, em busca de holofotes, alegando racismo reverso, como se isso fosse possível. Negro está praticando racismo contra branco. Eu saiba, os brancos não foram escravizados aqui no Brasil. Então, é... E agora, a gente mereceu uma reação de defensores e defensoras de todo o país, dizendo que vão entrar com amigos cúri nesse negócio para atacar a iniciativa do defensor. Tu não acha que o combate ao racismo aqui no Brasil, rapaz, ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mesmo quem vem das delícias, quem vem das classes dominantes, resolve tomar uma atitude antirracista, antirracista, nem de compensatório. Primeiro, o que eu quero dizer, esse cara, ele entrou como cidadão ou como defensor da justiça? Aí, Pimenta, entra aquela questão que nós também, a partir da Lava Jato, nós sempre debatemos e tentamos trazer a discussão, essa história da autonomia. Ah, não, o procurador, ele tem autonomia. Outra da Constituição de 88, que, de fato, com a Constituição da ditadura, e o chefe do Ministério Público não era, normalmente, não era do Ministério Público, qualquer um podia ser procurador-geral da República, não precisava ser da carreira. Eles estavam, havia procuradores de esquerda que queriam tomar essa ou aquela medida de investigação de corrupção na época da ditadura que o procurador-geral não deixava. Aí, veio a Constituição foi para o outro extremo, deu autonomia total a esses procuradores. E não só o Ministério Público, a Defensoria também, né? Ele fez como defensor, com base na autonomia funcional. Porra, agora, só que um dos outros, um dos princípios que regem tanto o Ministério Público quanto a Defensoria é o princípio da unidade. E a Defensoria Pública em todo o Brasil, as Defensorias, tem uma linha de promoção de defesa dos direitos humanos e de antirracismo. Aí, ele vai numa combate na autonomia, ele vai numa linha diametralmente oposta, né? Mas ele está fazendo isso como defensor, não é como cidadão, não. eu considero a escravidão a maior chaga da história do Brasil, né? Quer dizer, a gente nunca pode esquecer, né? Nós tivemos 350, quase 370 anos de escravidão no Brasil. nós, durante esses quase 4 séculos, cerca de 12 milhões, cerca de 12 milhões de homens e mulheres foram tirados à força do continente africano. 6 milhões vieram para o Brasil. Metade dos escravos tirados da África durante esses quase 4 séculos foram trazidos para o Brasil. E nós somos talvez o único lugar do mundo onde ainda as pessoas têm coragem de dizer o seguinte, vendo apartamento de dois dormitórios com quarto empregado. Dependência completa, olha como eles são bons, dependência completa. Normalmente não tem janela, mas nós somos o único lugar do mundo em que as pessoas têm coragem de divulgarem vendo apartamento de três dormitórios com dependência de empregado. isso não existe no mundo. Alguns lugares morreram em janeiro. Quanta confusão deu no Rio de Janeiro por famosos elevadores sociais. Elevadores sociais. E hoje em dia a intervenção é de serviço para disfarçar. Mas em muitos apartamentos, edifícios, a empregada é obrigada a dar um elevador de serviço. a trabalhadora doméstica que é o último resquício formal da semiscravidão fazem poucos anos que passou a ser refusora de direitos básicos como férias, hora extra, mês e terceiro. Todas essas senhoras mais antigas que a gente conhece que foram entregadas as domésticas nunca tiveram carteira assinada na vida. Moravam na casa de alguma família e muitas vezes trabalhavam pelo direito de comer e de morar. Não faz muitos anos, Vandir. Então o Brasil tem uma dívida histórica com a escravidão que é uma coisa digamos assim que só essa gente mais reacionária que não reconhece um negócio desse. Aí, porra, cara, Vandir, eu estudei toda a minha vida na escola pública. Eu nunca tive uma professora negra. Eu nunca tive um professor negro. Eu, eu. Eu nunca vi um dentista negro na minha vida. Eu só vi médico negro depois que os cubanos chegaram. eu não conheço nenhum novo negro dono de rádio, dono de jornal. Eu não conheço nenhum procurador federal negro. Eu não conheço, eu, com certeza existem vários, mas eu não conheço nenhum juiz federal de carreira negro. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum grande empresário brasileiro negro. Nenhum. Sabe de algum? Na Lava Jato. Na Lava Jato. Na Lava Jato. Na Lava Jato. Não tinha nenhum dono de banco. Nem gerente de banco, eu não acho que eu nunca vi. Aí eu te pergunto o seguinte. Aí uma atitude de uma empresária que procura criar um curso para treinamento, para dar... O que que é isso, gente? Aí um imbecil desse resolve processar a mulher por racismo. Mas então eu tô louco. para o ônibus que eu quero descer. Quero descer. Então, pelo amor de Deus, gente. Absurdo. Isso mostra... Conheci um promotor negro. Não. Foi o primeiro negro do tribunal do júri. Tu vê? É fato raro. É um teste de um. Eu nunca vi. Eu sou advogado. Fez concurso quatro vezes. Tu vê? Nunca vi. Então, tu vê que existem espaços da sociedade. E esse é o problema nosso desse programa com o Lula. O Lula desorganizou as coisas. Né? O Lula sempre diz que a gota d'água foi quando a patroa descobriu que a moça tava indo embora, que ela ia dar tchau pra ela e as duas estavam usando o mesmo perfume. Né? E a moça que trabalhava na casa tava tchau pra patroa, as duas estavam usando o mesmo perfume e ela pegava a motinha e ia pra faculdade. pegava a motinha pra... A mulher acontecia. O filho voltou no vestibular, o vagabundo desempregado em casa, a empregada pegava uma motinha e dava tchau pra lá e ia pra faculdade. E nas férias encontrava com ela no avião. No avião? Indo passar as férias do Nordeste? É isso, é. Então nós mexemos no vespeiro. Então, quando vem, rapaz, uma empresária das elites, não é... Ela... a Luísa Trajano é uma das mulheres mais ricas do Brasil, do mundo. Ela é bilionária. Então não é... Não é microempresão, não é microempreendedora. Toma uma medida importante como essa que merece aplauso. Vem um idiota desses, né? e tenta acuar, né? Tenta constranger. Mas, parabéns aí aos defensores e defensoras de todo o Brasil. Reagiram prontamente. Já se declararam. Vão atuar como amigos escuro e na defesa da loja, né? Da Magalu, da Luísa Trajano, né? É isso. Agora, primeiro, isso mostra que a Constituição de 88, né? Que, aliás, não digo que comemorou o aniversário dia 5, porque não tem nada para comemorar, né? Mas ela tem uma série de imperfeições e essa autonomia em relação a determinados aparelhos de Estado é uma delas que um dia nós vamos ter que corrigir, né? Essa autonomia exacerbada dá nisso a isso, né? O sujeito quer 15 segundos de fama, de glória, de holofotes para botar no currículo, né? Mas vai se dar mal por conta disso. Agora, Pimenta, um assunto aí ligado aí à Câmara, rapaz, eu vi hoje que a CPI das Fecnil, que não conseguiu mais se reunir por causa da pandemia, tá tentando antecipar o relatório porque o Centrão já quer, o Centrão agora virou bolsonarista, o Centrão tá tentando esvaziar, né? O trabalho das fake news tá tentando moldar o relatório. Inclusive, isso explica a ida lá do Alexandre Frota, que virou antibolsonarista, foi prestar depoimento ontem na Polícia Federal, levando informações que implicam a... 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 a dupla... a dupla lá dos irmãos lá, Carluxo, Eduardo Bolsonaro, etc. Como é que tá isso aí, cara? Como é que... Dá pra salvar ainda essa CPI, pô? Dá como é que... Olha, Vadir, essa CPI, ela tava andando bem pra cacete, cara. Mas tu vê, por exemplo, um cara como o Ricardo Barros, que virou líder do governo, era um cara de forte atuação dentro da CPI. Eu tô enxergando uma movimentação do governo, é aquilo que eu disse lá no início, eles sabem o que que eles fizeram. Eles sabem aonde a investigação vai chegar. E é por isso que eles não podem permitir que a investigação avance. Né? Então, eu tendo a achar que eles vêm com tudo. aí eu vi que a Polícia Federal hoje pediu os dados. Agora, até que ponto a Polícia Federal vai ter autonomia pra tocar essa investigação até o fim? Uma investigação pra... né? Pra incriminar o filho do Bolsonaro? Até que ponto? A Polícia Federal vai ter autonomia pra isso? Tá nisso. Polícia Federal, o Renan Calheiros Júlio, não sei se foi uma publicação no Twitter ou uma entrevista ou enfim, ele diz que um ponto positivo de Bolsonaro, igual a atenção de que não é bolsonarista, mas é estar desmantelando o Estado Policial aqui no Brasil. Bolsonaro cá pra nós, corretamente, não botou ninguém da lista atriz lá do... pra escolha do... do Procurador-Geral da República, né? Esvaziou a Lava Jato, né? E... dentre outras medidas. E o Renan enxerga nisso o desmantelamento do Estado Policial, né? E vê isso como um legado, que é um legado que o governo do Bolsonaro, logo ele, ele, Bolsonaro, defensor do Estado Policial, defensor da violência policial, defensor do punitivismo, né? E o Renan tá enxergando nele um demolidor do Estado Policial. Sinceramente, tudo isso que tá sendo apontado é verdade, Bolsonaro acertou nisso, acertou. Tá colocando lá o ministro do Supremo, pelo menos esse, que não é aparentemente Lava Jateiro, que não é policialista, né? Que respeita a Constituição. Agora, ao mesmo tempo, né? Bolsonaro tirou a Polícia Federal da mão do Moro, né? Mas também ele aparelha a Polícia Federal pra livrar a cara dos filhos nas investigações e tal. Posso que essa declaração do Renan, ela tem razão de ser? Você acha que o Bolsonaro tá indo a tanto, né? Demolir o Estado Policial? Eu não acho isso não. Acho que ele acertou em medidas isoladas, né? Acertou na indicada, não na questão do nome do procurador-geral, que também não abre uma investigação contra ele e Bolsonaro. Já houve vários pedidos de abertura de investigação por crime de responsabilidade que o Augusto Aras engaveta, né? Polícia Federal é a mesma coisa, né? Ele bota a gente de confiança dele na Polícia Federal pra impedir investigação contra o filho. Não ter nomeado o procurador com base na lista triples tá correto, mas daí é dizer que ele tá desmantelando o Estado Policial. Concorda com essa afirmação aí do Renan, eu acho que o Bolsonaro na realidade o que tá vendo é um processo de cooptação das instituições pra dar o controle da lógica necessária pra blindar e salvar a família e os esquemas. Infelizmente, nós não estamos assistindo um processo de desmonte do Estado Policial para que as instituições dentro de regras constitucionais tenham liberdade. Pelo contrário, o Ministério da Justiça, COAF, Receita Federal, Polícia Federal, Procuradoria Federal, Controle do Rio de Janeiro, o que que move o Bolsonaro? A mudança da base do Congresso, criar uma maioria, controle da Comissão do Orçamento, tem algum interesse republicano nisso aí? Nenhum. Tem algum interesse que o país funcione melhor, que distribua a renda, que gere emprego, que crie? Tudo gira em torno da blindagem. Tudo gira em torno. Né? Em torno da blindagem. Essa é a lógica hoje que garante a sobrevivência do mundo. Vadi, antes de uma coisa, vou contar para o pessoal o que aconteceu domingo. Não, para de sacanagem não, porra. Não, não, para. Vou falar. Vou falar. Domingo, viu, gente, o pessoal que está nos acompanhando, domingo a gente ia fazer uma live. Tudo certo. Eu liguei para o Vadi, o Vasco estava ganhando um a zero do Atlético Mineiro. Tudo certo, Vadi, tudo certo, tal, coisa e tal. Eu estava fazendo outras coisas, não acompanhei o segundo tempo. O Vadi me mandou uma mensagem. Cara, tem que fazer hoje essa live, não é para nós deixar para outro dia. Falei, não, não tem problema. Fui olhar no jogo, fui olhar, rapaz, o Atlético Mineiro tinha tocado quatro no Vasco. O Vadi, desistiu de fazer a live porque o Vasco tinha tomado quatro do Atlético Mineiro. Rapaz, foi violento. Pessoal, não confirmo nem desmento. Fala de sacanagem, porra. Para a gente encerrar aqui, Pimenta, a gente já está quase uma hora aqui. Eleição, mas aqui no Rio, a Bené, ela está indo, ela foi bem no debate, o primeiro debate da bandeirão. Olha o Toto adorizado de ti aí, ó. Porra, você está puxando o saco do teu pai, Antônio? E o Inter, bicho, sabe o que faz 11 grenais que nós não ganhamos antes? Ah, vocês perderam para o Grêmio, não? Ah, empatamos? Ah, empatou? Empatamos, rapaz, um jogo louco. Todos os jogos agora do Inter, os caras conseguem explodir alguém, expulsar alguém, de graça, batamos a um. Mas o gol roubado, o gol do Grêmio. Mas, bom, o Vasco e Atlético fica para, enfim. Rapaz, aqui a Bené está está bem nas pesquisas, está, foi bem no debate, e acho se o PSOL estivesse com a gente a possibilidade de a gente ir para o segundo turno é aumentar muito, né? Enfim, e a pandemia também, nossa campanha sempre foi campanha de rua, a Bené é uma militante de apertar a mão, de visitar os lugares, visitar a comunidade, conversar, conversar, e isso está muito limitado por conta da pandemia, mas mesmo assim a gente está está ali, está no bolo, está e aí em Porto Alegre? Eu vi o teu Twitter, tu fez aí sobre a eleição do Rio e São Paulo, eu acho que o povo aqui, essa eleição ela tem uma característica, né? Que é uma que como é a primeira primeira eleição que não tem coligação na proporcional, tem um fenômeno, eu não sei se em Rio de Janeiro está acontecendo isso, em Pelotas tem onze candidatos a prefeito, e em várias cidades, tem seis, sete, é uma loucura, né? Agora, eu acho que o povo, o povo, o povo não é bobo, na reta final das campanhas, o povo enxerga quem tem condições de ir para o segundo e há uma migração quase que natural dos votos. Então, eu acredito que esse novo sistema eleitoral, as regras que a legislação impõe, ela vai criar, para usar uma expressão que o Lula usou hoje, ela vai criar um novo normal, que é todo mundo lançar os seus candidatos, mas afunila na reta final, né? Ontem saiu pesquisa do IBOPE, a Manoel era com 24, Fortunato segundo com 14, depois tinha um outro lá, o Melo com 11, o Marquesan com 9, né? O Fortunato é o quê? Ele é PDT? Cara, ele está num partido desse, eu não sei se é Solidariedade ou Podemos. Ele foi do PT. Foi muitos anos do PT, depois ele foi para o PDT, depois ele foi na rede, eu acho. Quase que no segundo turno ele nos apoiaria, hoje em dia ele está, ele tenta se credenciar como o nome da direita. A disputa é saber quem é o nome da direita para enfrentar Manoel no segundo turno. PTB, está no PTB. Está no partido do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Está no PTB. E o PSOL não apoia a gente, quem é que manda no PSOL? tem uma deputada Fernanda Melquioma que tem lá seus 3%, 4%. O PDT tem uma candidata que é a deputada Brizola que também tem lá os seus 3%, 4%. Ela é parente do Brizola? É, sobrinha, neta, neta eu acho. Juliana Brizola, neta do Brizola. Então, o Haddad fez 43% dos votos no segundo turno em Porto Alegre. foi uma campanha todo mundo se uniu e deu 43%. Então, o grande desafio vai ser a gente o segundo turno, porque a Manoela tem tudo, a segunda cidade do estado é Caxias, o Pepe está liderando também. O Pepe está em primeiro, o cidade de primeiro e de segundo turno. Então, nós temos condições de ganhar a eleição em Porto Alegre, em Caxias e várias cidades grandes do estado. Santa Maria, nós estamos trabalhando pelo segundo turno, vamos ganhar Bagé, Mainard, vamos ganhar Alvorada, Novo Mordo, São Leopoldo. Para falar em Santa Maria, eu acabei de receber aqui o Luciano Ribas, que é a candidatura que quer fazer uma transmissão ao vivo com ele. Foi o que eu até falei. É, tá. Vou marcar com ele, vou fazer. Foi o que eu até falei, excelente candidato. Vou fazer com ele. Pô, rapaz, o Rio Grande do Sul sempre o quadro é diferente, né, diferente para melhor. mas enfim. O Vera está perguntando quem está ganhando o PSOL? Quem está ganhando o PSOL em Porto Alegre? A candidata do PSOL chama-se Fernanda Melquioma tem 3 ou 4%. A Manoela tem 24%, Vera. A segunda é o Fortunati com 14. A Melquioma é ligada a Luciana Genro? É, a Luciana Genro. Tu é lavajatista, né? Luciana Genro é lavajatista. Sim. Defensora do Moro, defensora do Dallagnol, do Carlos Fernando. Complicado. Bom, mas é isso aí, Pimenta. A gente já bateu uma hora aqui de... Um abração, Vadir. Mais alguma coisa, não? Um abração. Foi sempre bom conversar contigo. depois desses dias a gente volta aí. Pessoal, um abração. Obrigado pela audiência. Até a próxima quarta com mais um hora três, tá? Abração pra vocês. Tchau. 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 Tchau.